Bom dia, bom dia, Pai do Seu Jesus, vai ser um sol bonito aqui na Bahia da Traição É isso aí, né? Mais um dia de trabalho, né? Glória a Deus Que Deus venha abençoar cada um em nome de Jesus Nosso serviço todo pronto É isso aí, né? Hoje quarta-feira, quarta-feira abençoada É isso aí, devagarzinho a gente vai fazendo os serviços Devagarzinho a gente vai concluindo aos poucos os serviços É isso aí, né? Aqui eu mostrando pra vocês um pouco do meu trabalho Louvado seja Deus E o que a gente tá fazendo aqui com o restante de cerâmica? Aqui tem muito espaço aberto, então sobrou muito pedaço de cerâmica pequenininho Aí é o que a gente fez A gente aproveitou na viga, sobrou muito pedaço de 10 centímetros, 8 E a gente aproveitou aqui na viga, olha É isso aí, né? Aproveitamos uns pedacinhos pra não deixar sobrar nada Que Deus venha te guardar, te iluminar Te guia na presença dele, no nome de Jesus, fica na paz do Senhor É isso aí, vamos que vamos